Direto do Plenário Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens dos ministros retornando aos respectivos lugares. É a continuação da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, expectativa para a retomada do julgamento conjunto de três ações que tiveram o julgamento iniciado ainda na manhã de hoje e a continuidade na sessão da tarde de hoje. Vamos acompanhar ao vivo o Direto do Plenário. Declaro reaberta essa sessão ordinária. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Dando continuidade ao julgamento, conforme estabelecido, nós vamos colher os votos inicialmente apenas em relação aos feitos de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin e acordado com o ministro Alexandre de Moraes, encerrado os dois feitos de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, nós retomaríamos a votação na reclamação 26.745, agravo regimental de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, na sequência, vota na reclamação 25.537, na ação cautelar 4.297, o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem passa a palavra. Presidente, como se pode depreender dos debates já travados, a questão é um pouco menos simples do que poderia parecer à primeira vista. Apenas para efeito de encadeamento do raciocínio, eu resumo em um parágrafo o que está em discussão. No âmbito de uma investigação envolvendo policiais legislativos, da polícia legislativa do Senado, um juiz de primeiro grau determinou uma série de medidas constritivas que incluíram a prisão provisória de alguns desses agentes e busca em apreensão em dependências do Senado, particularmente, pelo que entendi, na sede da polícia legislativa. Esse é o fato. Um juiz de primeiro grau, investigando policiais legislativos do Senado Federal, determina medidas restritivas de liberdade e de busca e apreensão. E, como já no início colocou a eminente procuradora-geral da República, também eu acho que há duas questões aqui em discussão. Inicia o voto o ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira é a de determinar se o juiz de primeiro grau era ou não era competente para a determinação dessas medidas constritivas. E a segunda é saber se as provas eventualmente colhidas têm ou não têm validade. não está em discussão aqui a questão da tipicidade ou não da conduta dos policiais legislativos. Nós não estamos nos pronunciando sobre esse assunto. E, como a procuradora-geral assentou, nem a Procuradoria da República ainda se pronunciou sobre esse específico fato e sobre as provas produzidas. E, para ser sincero, e ouvindo as sustentações, mas sem ter lido o material, eu também fiquei com dúvida quanto à tipicidade ou não das condutas. Mas não é isso que está em discussão, nem eu tenho elementos para formar um juízo acerca disso. Mas penso ter elementos para formar um juízo acerca da competência e para formar um juízo acerca da validade dessas provas. E é o que pretendo fazer, muito brevemente, porque a minha posição coincide com a do relator, o ministro Luiz Edson Fachin. Eu até fiquei com um pouco de dúvida, mas vou esclarecer ao longo do julgamento, de qual exatamente seria a divergência do ministro Alexandre, do ponto de vista da fundamentação teórica. A primeira questão que eu assentaria é que o só fato de as diligências se realizarem em dependências do Senado não atrai a competência do Supremo. E penso, com todas as vênios de quem entende diferente, não é o lugar que tem foro especial, é o investigado que tem foro especial. Portanto, se o contínuo do Supremo ou do Senado estiver sendo investigado por violência doméstica, eu não acho que a competência seja do Supremo Tribunal Federal. E menos ainda que tenha que ter autorização do presidente do Supremo ou do presidente da Casa Legislativa para uma eventual providência relativamente a este servidor. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar assentado. De outra parte, se a investigação disser respeito a alguém que tem foro por prerrogativa de função, ou seja, um deputado ou um senador, no caso, como foi no Senado, seria um senador, evidentemente o juiz de primeiro grau não tem competência. Como nós já assentamos aqui... Julgamento conjunto, reclamação 25537 e ação cautelar 4297. No caso, a competência é do Supremo e só o Supremo seria o juiz natural de qualquer providência constritiva em relação a este investigado. No caso concreto, como assentou o ministro Luiz Edson Fachin, há indícios de que a atuação da Polícia Legislativa do Senado tenha se dado por determinação ou, pelo menos, por requerimento de senador da República. Portanto, foram atos praticados, aparentemente, por determinação ou por delegação, ou por ordem de alguém que tinha este poder. De modo que, como a decisão final, para usar a expressão que andou em moda, o domínio do fato recaía sobre autoridade com foro por prerrogativa, acho que o juiz natural da supervisão dessa investigação deveria ter sido um dos ministros do Supremo Tribunal Federal escolhido por sorteio, como é a praxe. De modo que não teria dúvida em acolher a reclamação na parte em que se entendeu que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na linha do que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin e, nesse particular, também o ministro Alexandre de Moraes. O capítulo seguinte é saber se esta incompetência originária contamina e em que medida contamina as provas que foram produzidas, as provas que foram levantadas. E aqui eu penso na linha de jurisprudência que considero relativamente pacífica do Supremo Tribunal Federal que a ausência de supervisão do Supremo só contamina as provas que dependiam de reserva de jurisdição, como, por exemplo, quebra de sigilo bancário, ou não, é... Telefônico. É, bancário também, mas não era o caso. Quebra de sigilo telefônico, como assentou o ministro Luiz Edson Fachin. De modo que qualquer prova que tenha sido ordenada por juiz incompetente em matéria que havia reserva de jurisdição, ou seja, aquelas provas que só podem ser produzidas mediante autorização judicial, essas eu penso que estão contaminadas e viciadas por nulidade. A sanção aqui eu penso que é de nulidade. Mas as demais provas que independiam de ordem judicial, que tenham sido eventualmente produzidas, inclusive os depoimentos, eventualmente perícias, essas eu não vejo nenhuma contaminação, nem nenhum impeditivo para que sejam utilizadas. Portanto, presidente, essas são as breves razões do meu voto. Eu entendo que houve usurpação da competência e acolho a reclamação nessa parte. Entendo que as provas que dependiam de reserva de jurisdição são válidas, ilícitas, e as que não dependiam, eu acho que são válidas e nessa parte se pode acolher o pedido do Ministério Público. De modo que penso que a minha posição coincide plenamente com a do ministro Luiz Edson Fachin. Apenas quase por um debate teórico, mas eu acho que é importante aqui, eu tinha entendido de maneira diferente, o ministro Alexandre disse que não era assim, portanto gostaria de entender a opinião dele. Eu entendi que sua excelência havia dito que qualquer diligência na Casa Legislativa dependeria de autorização do Supremo. Foi isso que eu entendi. Sua excelência me disse que não é bem assim. Se não for bem assim, a posição dele, então, é muito próxima da minha e do ministro Fachin. se me fizesse essa gentileza, ministro Alexandre. Só antes disso, ministro Gilberto. Vossa excelência disse que... Ministro Alexandre de Moraes. É ilícita a prova que dependesse da cláusula de reserva judicial. Caso envolvendo a operação METS da Polícia Federal e investigação no Legislativo Federal. que foram utilizadas por determinação, como vossa excelência mesmo disse, que consta de senador. Essas provas, para vossa excelência, são ilícitas? Porque essas dependem de autorização judicial do juiz competente. Porque essa é a divergência com o ministro Edson Fachin. Veja, eu acho que as autoridades investigadas não tinham foro. E, portanto, se esse era um equipamento utilizado pela autoridade investigada... Então, mas as autoridades... Eu até fiquei na dúvida, mas pegando o raciocínio de vossa excelência. Que vossa excelência mesmo disse que... E consta que um deles, um dos policiais do Senado, teria dito que, por ordem superior, fazia a varredura. Ou seja, aquilo era um instrumento de eventual delito. E era utilizado por ordem superior. Então, consequentemente, deveria... Ao meu ver, deveria... Para suprir a cláusula de reserva judicial, o juízo competente seria o supremo. Porque, eventual, eventual constatação de uma irregularidade, humilicitude, na verdade, abrange, como vossa excelência disse, pelo domínio do fato, aquele que... Deixa eu lhe dizer, eu não tenho a menor ideia de quais são as provas. Porque não era essa a discussão aqui. Nem o Ministério Público ainda se pronunciou sobre as provas. De modo que eu não tenho condições, nesse momento, de me pronunciar sobre elas. Seria um pronunciamento em tese. Portanto, em tese, o que depende de reserva de jurisdição, não pode. Em precedente, inclusive, do ministro Gilmar, do ministro Teori, nesse sentido, o que depende de reserva de jurisdição, não pode. O que não depende, é válido. Agora, quais são as provas e a aferição em cada caso, não é em reclamação que nós vamos decidir. Mas, desculpe... Ministro Alexandre de Moraes. No dispositivo do ministro Edson Fachin, ele declara lícita a apreensão do Apenso 1. E, no meu dispositivo, eu declaro ilícita a apreensão do Anexo 1, que são as maletas. Então, na verdade, essa é a grande divergência. Na verdade, essa é a única divergência de dispositivo entre mim e o ministro Fachin. E, esclarecendo o que a vossa excelência me indagou... Veja, eu fiz questão de... Não tem nenhuma referência a Apenso 1, do dispositivo do ministro Fachin, deixar... Só para tentar, ministro Alexandre, só para tentar aqui, entender e também me justificar posteriormente, o ministro Edson Fachin atendeu a essa questão da reserva de jurisdição. Então, qualquer prova, qualquer interceptação, toda e qualquer prova que diga respeito aos parlamentares que ficam sujeitos à reserva de jurisdição, diz o ministro Fachin, elas não podem ser utilizadas. Sabem-se? O ministro Fachin conclui que reconhece a usurpação da competência do Supremo. Me confirma eliminar no que toca a tramitação no âmbito desta Corte dos procedimentos mencionados. declaro a licitude das provas cuja produção dispensam prévia autorização judicial... E da busca a prisão realizada, acolhendo-se o pedido ministerial. E leia-se, desde que o conteúdo dessas provas não se referira aos parlamentares que têm reserva de jurisdição. É só acrescentar... Ministro Alexandre de Moraes. Comprei errado, eu peço escusas. Vossa Excelência, no item G, 6G, a síntese, diz... A apreensão dos materiais mencionados, as folhas... Inquérito 4.335, a Penso 1, não deve ser desconstituída antes da apreciação do pedido formulado pelo Procurador-Geral sob pena de atuação judicial contra a producente. Essa apreensão... Essa apreensão depende de reserva judicial. Se o juiz de primeiro grau pode, ela é lícita. Se não pode, é ilícita. Daí, no dispositivo, e por isso, só para ficar, se eu compreendi, exatamente para marcar a divergência. Declaro a licitude das provas cuja produção dispensam prévia autorização judicial. Eu também não declarei a licitude, concordo plenamente. E da busca e apreensão realizada. Aí é a nossa divergência. É só esse ponto. O item G, claramente posto... Ministro Barroso. A apreensão dos materiais mencionados, a apreensão, não deve ser desconstituída ainda antes da apreciação do pedido pelo Procurador-Geral da República. É que seria o que está sendo... É comprar nabos em saco. Eu não sei o que foi aprendizado. Aí o que está sendo, a divergência se encontra na seguinte questão. Então, se é a priori ou a posteriori que vai se determinar. Então, a posição do ministro Luiz Edson Fachin é, na hipótese de, nesses equipamentos, não se encontra algo que diga a respeito a alguma pessoa com foro de prerrogativa de função. Pode usar. Pode usar. Esse é o posicionamento do ministro Luiz Edson Fachin. O posicionamento do ministro Alexandre de Moraes é no sentido de que não se dá para fazer isso a posteriori. O juiz que decretou era incompetente. Era incompetente. Então, isso tem que ser feito a priori pela competência do Supremo Tribunal Federal, já que houve uma determinação de vinda para cá. Acho que está bem pontuada a divergência, exatamente como a V. Exª está. Eu, a rigor, estou, em resumo, preservando a prova para fazer a valiação. Ministro Edson Fachin. O ministro Alexandre, pela ilicitude que ele declara, está desconstituindo a prova imediatamente. Sem a perícia para verificar se envolveu ou não. Está bem clara a divergência. A minha posição é acompanhando o ministro relator. Tanto na cautelar quanto na reclamação. Apenas uma observação também gostaria de fazer, não é? Ministro Celso de Mello, à esquerda. Os votos são extremamente substanciosos e agora o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, de maneira muito clara, muito lúcida, fez uma síntese bastante expressiva dessas várias posições. Bom, é claro que a instauração da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, seja para efeito de diligências investigatórias na fase pré-processual, seja para atuação já na fase processual propriamente dita, vai depender, precisamente, da condição funcional ostentada por aquele que sofre a investigação criminal. Logo, quem não detém a prerrogativa de foro, obviamente, não está sujeito nem à competência nem à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, essas medidas, essas diligências, essas providências restritivas de direitos ou até mesmo medidas cautelares de privação da liberdade podem ser legitimamente ordenadas por magistrados de inferior jurisdição. Bom, tratando-se de membros do Congresso Nacional ou de quaisquer outras autoridades que detenham prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, nós temos que considerar, a mim, me parece, também, a solução que o Supremo Tribunal Federal deu na questão de ordem, na ação penal 937, que foi o relator-ministro Luiz Roberto Barroso. Por quê? Porque, ainda que alguém ostente a condição de membro do Congresso Nacional, por exemplo, somente haverá competência penal originária desta Corte e prerrogativa de foro perante este tribunal se o delito, atribuindo a essa autoridade, houvesse sido cometido no desempenho daquela função e guardando conexão com o desempenho daquela atividade funcional. Suponha-se o exemplo de um membro do Congresso Nacional que pratique um delito qualquer de violência doméstica, de violência familiar, algo que não tem qualquer conexão com o desempenho da função legislativa. Isso significará o quê? Que esse membro do Congresso Nacional estará sujeito, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem, a competência penal... Ministro Celso de Mello faz uma observação. Então, indaga-se. Neste caso, não disporia o juiz de direito, o magistrado de primeira instância, de competência para ordenar essas medidas restritivas de direitos, essas medidas de coerção real ou patrimonial, como busca e apreensão, por exemplo, no próprio gabinete desse parlamentar? Ministro Celso, se me permite a interlocução... Ministro Luiz Roberto Barroso. Só em um momento posterior, com a supervisão do Supremo, é que será possível discernir uma coisa da outra. Caso envolvendo a operação METES da Polícia Federal em investigação no Legislativo Federal. Exame pelo Ministério Público da prova. Sim. Ou seja, caberá, então, ao Supremo Tribunal Federal verificar se aplica ou não ao caso a resolução dada pela Corte àquela questão de ordem. Se o Supremo Tribunal Federal entender que, mesmo tentando-se de autoridade que, nominalmente, formalmente, disponha de prerrogativa de foro perante esta Corte, mas cuja suposta prática delituosa não guarde qualquer conexão com o desempenho daquele ofício que lhe garante a prerrogativa de foro, então, se o Supremo entender que deve declinar de sua competência para um juiz de primeiro grau, poderá o magistrado de primeira instância, então, de modo inteiramente legítimo, ordenar uma medida de busca e apreensão no próprio Congresso Nacional, no próprio gabinete daquele parlamentar. Ministro Celso de Mello, só uma questão para contratar as questões. Primeiro, no caso concreto, a decisão ocorreu antes da nossa decisão na questão de ordem. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, só estou dizendo que, nesse caso concreto, essa decisão é anterior. E, segundo, a nossa decisão de que aquilo que não tem vinculação com o mandato pode ser decidido pelo juízo de primeiro grau ou pelas instâncias ordinárias, a questão é a seguinte, quem é que decide se isso tem ou não tem a ver com o foro? Eu entendo que quem tem que decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu acolhi a reclamação. Eu acho que não há dúvida quanto a isso daí. Mas, de qualquer maneira, uma vez definida essa competência penal do magistrado federal, Ministro Celso de Mello, a partir de uma deliberação do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é importante explicitar-se que, nesse caso, será inteiramente legítima a ordem judicial emanada de magistrado de primeira instância, ordenando, numa situação como essa, digamos, uma medida de busca e apreensão, por exemplo, em local onde aquela autoridade exerce a sua função. Pode ser até, digamos, no Palácio do Planalto ou, eventualmente, no Congresso do Planalto. Sem querer adiantar o posicionamento, mas só para fazer referência a um feito da minha relatoria na reclamação, 24.473 julgado na segunda turma, voto esse que prevaleceu, eu disse e consignei o seguinte, abro aspas, a legalidade das diligências deve necessariamente ser aferida antes de seu cumprimento, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em legitimação de decisão manifestamente ilegal com base no resultado da diligência. Então, vai sair dando diligências e depois, com base no seu resultado, é que você vai verificar se elas são ou não são legais, ilícitas. Eu tenho minha preocupação com isso. As decisões que nós tomamos aqui, como lembra o ministro Marco Aurélio, repercute em toda a nação. Ministro Dias Toffoli, olha para os colegas. Acompanhe o relatório, como vota a ministra Rosa Verde? Senhora da República, senhoras e senhores advogados, demais presentes, eu começo cumprimentando aqueles que proferiram competentes sustentações orais, que muito... Ministra Rosa Weber. ...no deslinde da controvérsia. E digo que nessas ações em julgamento, agora restritas à reclamação sobre a relatoria do ministro Edson Fachin e a ação cautelar proposta pela Procuradoria-Geral da República a ela, vinculada, estão em causa, como já que se sublinhou, temos o maior relevo que perpassam os princípios da separação dos poderes, do juiz natural e do devido processo legal com todas as suas decorrências. E o fundamento desta reclamação constitucional é a exurpação de competência, que no meu entender e forte em precedentes desta casa há de ser aferível a partir da prova pré-constituída nos autos, já que em sede de reclamação não se admite de lação probatória. Como também já foi dito e enfatizado, a competência dessa Suprema Corte ela está estampada no texto constitucional por normas de direito estrito que comportam, enquanto tais, exegese restritiva, consoante a que já se afirmou, repito, e orienta a jurisprudência dessa casa. A Constituição Federal, por outro lado, não confere indistintamente o foro por prerrogativa de função agentes públicos pelo só exercício de suas funções no âmbito das casas legislativas, a partir, portanto, de um critério meramente espacial e peço vênia aos que compreendem de forma contrária. Vincula-se o foro por prerrogativa de função, isso sim, e consoante recente definição desta Corte na questão de ordem que acabou de ser lembrada pelo eminente ministro decano, ao desempenho de mandato eletivo, justamente na preservação da independência dos membros do Congresso Nacional para exercê-los. Então, forte nessas premissas, eu reputo, comprovada, senhor presidente, a usurpação da competência desta casa nos estritos limites reconhecidos no voto do eminente relator, ministro Edson Fachin, que a vincula ao exercício dos mandatos parlamentares sem conotação espacial, portanto. O olhar do ministro Edson Fachin é a sua compreensão sobre os fatos exaustivamente detalhados em seu primoroso voto e as conclusões a que chegou e que expôs de forma, como sempre, exauriente, coincidem com o meu olhar e com a minha compreensão sobre o tema, conforme o detalhamento que eu faço em voto inscrito que vou juntar aos autos. E peço vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes que tem uma compreensão diversa. E para não dizer mais o mesmo, presidente, procurando observar a metodologia do voto vogal que otimiza o tempo quando estou a acompanhar o relator e a endossar os fundamentos expendidos por sua excelência, eu julgo procedente em parte a reclamação sobre a relatoria do ministro Fachin e procedente a ação cautelar. É o voto. Agradeço o ministro da Rosa Weber. Um voto, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, na essência nós estamos nos balizando e é inclusive consta da causa pretende do artigo 102 ministro Luiz Fux, vice-presidente da STF. Constituição e dentre outros fatos que acarreia a competência do Supremo por ação de infrações penais contra membros do Congresso Nacional. Bom, nesse particular o ministro Fachin foi sob medida, ele decidiu, reconheceu a usurpação da competência do Supremo e confirmou eliminando o que toca a tramitação no nome da corte dos procedimentos que se referem aos parlamentares que tem foro especial. Aí, em sequência, declarou a licitude das provas cuja produção dispensa o prévio autorização e da busca e apreensão realizada. Isso no sentido referente aos funcionários, mas efetivamente que ele não reconhece a licitude dessa busca e apreensão e da prova em relação àqueles parlamentares que têm reserva de jurisdição. Então, eu apenas acrescentaria a essa conclusão da declaração da licitude das provas cuja produção dispensa o prévio autorização judicial e da busca e apreensão realizada vedada a utilização do conteúdo desses objetos que foram objetos também da busca e apreensão e da coerção vedada a utilização em relação aos membros do Congresso Estacional. Porque, na verdade, essa busca e apreensão chancelada como lícita pode gerar abertura de arquivos que digam respeito aos parlamentares. Então, eu faria esse acréscimo, já que V. Exª, na verdade, entendeu usurpado da competência porque não se pode alcançar os membros do Congresso Estacional. E, aforciore, a prova também não pode alcançar os membros do Congresso Estacional. Então, eu acompanho V. Exª, no sentido que eu entendi o seu voto, a licitude das provas cuja produção dispensa o prévio autorização judicial e da busca e apreensão realizada, pressupondo que essas provas não se refiram aos membros do Congresso Estacional Neste momento, vota o ministro Luiz Fux. ...usurpação parcial da competência, só ressalvando, digamos assim, a legalidade de tudo quanto se realizou em relação aos funcionários do Congresso Estacional. Eu estou entendendo na linha do que eu acréscimo e assim, então, mas eu faço esse acréscimo, Sr. Presidente. Mas aí, nesse sentido, na cautelar, V. Exª acompanharia a divergência, então, ou o ministro relator... Eu concederia em parte, nesse sentido, em parte. Não, não, porque a reclamação, ela... Ministro Dias Tófone. ... o ministro relator concede em parte e o ministro Alexandre de Moraes concede em maior extensão. Sim. Acompanhar o relator, o ministro Barroso... Não, porque o ministro Alexandre invalida todas as provas, o ministro Luz Fux, tal como eu e o ministro Fachin, só está invalidando as provas em relação... Mas é por isso aos parlamentares, mas é por isso que eu estou perguntando em relação especificamente a cautelar. Porque a cautelar é em relação aos equipamentos que foram apreendidos. A posição do eminente relator é que, como a perícia, ela pode ser feita porque não se sabe ainda se tem ou não tem parlamentar envolvido. A reclamação não fala em equipamentos, presidente. É a cautelar. É, quer dizer, nesse momento... Que foi busca e apreensão de equipamentos. É. O meu entendimento, como é o entendimento... Ministro Luiz Roberto Barroso. ...é que é preciso abrir o embrulho para saber o que é válido e o que não é válido. É isso. Essa é a minha posição. Acho que essa é a minha posição. A priori ou a posteriori. Exatamente. Só que essa abertura do embrulho está condicionada à Procuradoria Geral. Ministro Luiz Fux. ...é para verificar se nesse conteúdo da mala há algo em que usurpa a competência do Supremo. É isso. Então, você já se acompanha o relator na cautelar também. Mas com essa explicitação. Está explicitada. É verdade a utilização do conteúdo em relação aos parlamentares. Mas isso já é? Já estava... É, não. Eu estou inferindo, porque o ministro Fachin, digamos assim, timbrou de lista toda a busca e apreensão. E eu estou apenas fazendo uma interpretação. Mas esse gradiente está no meu voto e a cautelar. Ministro Fachin. Eu indiquei a pauta e estamos apreciando em conjunto, embora o tema que foi trazido exatamente do colegiado seja o da reclamação. O da cautelar é um pedido, ainda que guardando uma certa autonomia, eu entendi relevante que o próprio colegiado deliberasse em conjunto. e nessa perspectiva de não desconstituir a prova, é evidentemente limitada às circunstâncias que já foram expostas em relação à prerrogativa da função. É, porque seria realmente uma contradição interna. Ministro Fux. Mas entendemos que houve usurpação da competência em relação a funcionários que não têm foro por prerrogativa de função. Então, eu acompanho o ministro Edson Fachin com essa conexão que há da ação assessória com a ação principal. Vamos votar, ministra Carmen Lúcio. Presidente, também cumprimentando os nobres advogados, a senhora procuradora-geral e principalmente os relatores, embora neste momento atento ao voto do ministro Edson Fachin na reclamação e na ação a cautelar sobre sua relatoria, considerei, presidente, este um dos casos mais sensíveis desses últimos tempos que são permanentemente de temas sensíveis. Porque já foi aqui observado... Inicia o voto a ministra Carmen Lúcia. ...direitos constitucionais fundamentais e garantias constitucionais de alguma forma perpassam o tema. Por isso, farei a juntada de voto, mas estou me atendo exclusivamente ao que se contém neste caso. ou seja, eu não faço relações sobre questões que, de alguma forma, comparecem no voto do ministro relator e dos votos que o acompanharam e quanto à usurpação mesmo de competência, à extensão do exercício dessa competência, por exemplo, pelo juiz que inicialmente tinha deflagrado e comentários feitos e que estão encartados nos autos e mencionados sobre poder ou não se fazer a retirada de determinados equipamentos que teriam sido encontrados na residência porque seria obstrução de justiça, não faço menção sobre isso porque não é este o cerne da questão posta, embora isto se apresente. O que se tem aqui, basicamente, como já foi relevado desde o voto inicial do ministro do Afro, é basicamente a quem compete ou a quem competiria e se foi ou não usurpar da competência de quem teria competência para determinar as medidas e as providências tomadas e em face da configuração de ter havido ou não usurpação de competência se as provas seriam lícitas ou não. Quanto à usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na linha da liminar que tinha sido inicialmente deferida e que agora já tem o voto não apenas do relator mas de quatro outros ministros que o acompanharam, também estou acompanhando rigorosamente por considerar a referência a menção ou a possibilidade de haver pessoas com prerrogativa de foro que teriam, portanto, de ter tido a observância da regra constitucional de competência deste Supremo Tribunal Federal e a reclamação tem como um dos objetivos exatamente a garantia da competência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à ilicitude das provas, estou também acompanhando o ministro Edson Fachin que no caso tem uma diferença pequena do voto do ministro Alexandre de Moraes exclusivamente no que se refere a cautelar e a devolução ou não posterior ou anterior como a excelência afirma do material que foi afinal apreendido e eu estou considerando que é necessário que se confira portanto a Procuradoria Geral a possibilidade de verificar examinar e concluir para que na sequência se tenha então a aferição da competência e a verificação e a conclusão sobre ela. Estou portanto senhor presidente acompanhando o ministro Edson Fachin com as venas na parte que é uma parte relativamente pequena quanto a parte dispositiva portanto e farei como disse juntada de voto presidente. Eu acompanho o relator em ambos os feitos. Ministro Ricardo Levandolo. Presidente Eu vejo aqui da inicial da reclamação que o reclamante assenta que o inquérito tentou burlar a competência do nosso Estado ao colocar como investigados apenas os policiais legislativos mas é clara intenção na investigação de parlamentares ou seja eles colocaram os policiais legislativos como alvo mas na verdade estavam tentando segundo a reclamação o subscritor da reclamação investigar indiretamente os parlamentares e os parlamentares estavam sendo acusados de neutralizar a operação Lava Jato e isto estava sendo investigado por esta operação METES muito bem eu estou convencido de que isto foi o que ocorreu de fato para evitar que a competência do Supremo Tribunal se materializasse investigou-se apenas os policiais legislativos ora estes evidentemente não tem vontade própria agem de acordo com a legislação que lhes é aplicável e em tese a mando do próprio presidente do Senado de maneira que penso que esta operação tem um vício de origem seríssima no que diz respeito a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal com relação a anulação das provas eu observo o seguinte toda decisão judicial precisa ser líquida precisa ser executável de plano claro salvo aquelas mais complexas e a reclamação é uma via de mão única ou é procedente ou improcedente nós não podemos da Atavênia devolver para o reclamante como diz o ministro Gilmar Mendes uma bola quadrada ou seja depois vamos ver qual é aquela prova que extrapolou a competência do Supremo ou não quer dizer nós vamos dar uma decisão ilíquida então nesse contexto senhor presidente tendo em vista esse meu modesto argumento essa minha modesta argumentação eu vou pedir venha para acompanhar o ministro Alexandre de Moraes para declarar ilícitas as provas colhidas desta maneira por meio da operação METES e também determino incontinente a devolução do material aprendido para o Senado Federal agradeço o ministro Ricardo Lewandowski como vota o ministro Gilmar Mendes presidente eu acompanho o voto do ministro Alexandre Pagenas do ministro Fakir como vota o ministro Marco Aurélio presidente a reclamação tornou-se panaceia é manuseada a torto e a direita para utilizar o jargão popular e vale nesse ajuizamento não estou me referindo ao enfoque dos colegas a capacidade simplesmente intuitiva o que houve na espécie houve a tomada de providência para ter-se varredura neste momento vota o ministro Marco Aurélio em locais ocupados por senadores e lembro-me que uma vez pediram a minha autorização para fazer uma varredura na minha residência quanto aos telefones e com a aparelhagem do Supremo da Polícia Federal não me lembro bem colho o presidente e tudo está parado em termos de investigação já que no caso a reclamação ela foi liberada para julgamento em 8 de agosto de 2017 e houve o implemento imagino bem antes tão logo formalizada a reclamação houve implemento de eliminar suspendendo o procedimento criminal em curso na décima vara da sessão judiciária do Distrito Federal o que ocorreu no caso ocorreu conforme resumo que consta do relatório do ministro Edson Fachin da inicial da reclamação que agentes públicos e não os denomino polícia agentes agentes segurança do Senado Federal teriam implementado com essa varredura teriam implementado atos de contra inteligência direcionados a frustrar frustrar a realização de interceptações telefônicas e ou escutas ambientais toda varredura avisa levantar se é ou não grampo se é ou não aparelho de gravação ambiental e se apontou ainda na inicial que foram deferidas pelo juízo reclamado prisões temporárias já afastadas suspensão de função pública e ordem de busca e apreensão a serem cumpridas na sede dos agentes legislativos agentes de segurança não na sede da polícia legislativa porque não existe a meu ver polícia legislativa como também não existe polícia do judiciário localizada nas dependências do senado e aí se pontou que presumindo o seu excepcional que o objetivo desse procedimento criminal seria fustigar parlamentares simples presidente presunção do excepcional e no ofício judicante eu não trabalho com essa espécie de presunção eu presumo que normalmente ocorre que haja um procedimento digno por parte dos parlamentares e que no caso o serviço competente do senado como temos o serviço competente também no supremo procedeu uma simples varredura indago presidente admitimos o pedido formalizado nessa reclamação o que virá para o supremo o inquérito o inquérito a pressupor a pressupor simplesmente pressupor que haja parlamentar envolvida em prática criminosa quem vota neste momento é o ministro Marco Aurélio parlamentares investigados aqueles detentores de gabinetes onde houve a varredura eu posso imaginar que essa varredura e repito que ela ocorre no âmbito do supremo visou tão somente frustrar frustrar os atos alusivos a operação lava jato não posso presidente caso envolvendo a operação metes da polícia federal em investigação no legislativo federal no procedimento criminal não sei no inquérito talvez criminal aqueles que seriam beneficiários da varredura Glaze Hoffman os parlamentares Glaze Hoffman o parlamentar comumente conhecido como Lobinho e o parlamentar Fernando Collor não tenho como diante desse contexto diante dos atos que foram praticados pelo juízo quais foram os atos prisão temporária afastamento dos agentes das funções públicas e a busca e a apreensão lá no local em que esses agentes atuam não posso pressupor que haja o envolvimento de parlamentar sob pena de trabalhar julgando com a presunção do excepcional tem como improcedente o pedido formalizado e foi formalizado não por um parlamentar buscando a competência do supremo e somente eles tem a prerrogativa de foro e ninguém pode postular em juízo em nome alheio se não há autorização normativa não posso aqui estabelecer que teremos em curso no supremo um inquérito envolvendo e é essa consequência de julgar se procedente o pedido formulado na reclamação todos aqueles parlamentares que tenham sido beneficiados com a denominada varredura para definir se a existência ou não de interceptação telefônica para definir se a existência ou não de aparelhos nos ambientes em que trabalham visando saber os diálogos mantidos não não surgiu elemento concreto que revelasse presidente para ter se a competência do supremo para capitanear o inquérito o envolvimento de detentor da prerrogativa uma vez surgindo o processo crime de ser julgado processado e julgado pelo supremo a mais presidente na ação cautelar houve o ajuizamento pedindo providências extremadas julgamento conjunto reclamação 25537 a ação cautelar 4297 quem vota neste momento é o ministro Marco Aurélio do senado federal houve o implemento também há mais de dois anos dessas providências e esse material continua com tudo paralisado eu imagino que não tenha havido perícia porque houve o deferimento da liminar na reclamação tudo continua na posse do judiciário não será esse material devolvido ainda se tem utilidade na manutenção no judiciário desse material material que afirmo não pertencente aos agentes públicos que estavam sendo fustigados no procedimento criminal na décima vara federal mas ao senado federal presidente julgo improcedente o pedido formulado na reclamação dizendo que estará em ótimas mãos o procedimento criminal com o colega da vara da décima vara federal da sessão judiciária do distrito federal e que até aqui não surgiu sinalização minimamente concreta a não ser que se potencialize a capacidade intuitiva minimamente concreta de envolvimento de parlamentar ditar a vinda desse procedimento para o supremo e na cautelar concluo pela extinção respectiva não concluo pela baixa pela baixa porque eu tenho como competente não supremo e como na cautelar eliminar de apreensão a ação de busca e apreensão penso que foi determinada pelo juízo de primeira instância portanto declina o presidente quanto a cautelar declina a competência para o juízo como voto o ministro Celso de Mello senhor presidente sabemos todos que no estado democrático de direito ministro Celso de Mello a esquerda nenhuma instituição nenhuma autoridade está acima da constituição e das leis da república por isso e porque não existem em nosso país e não devem existir em nosso país santuários de proteção a delinquentes comuns os poderes da república não são imunes muito menos indevassáveis a atividade investigatória do estado e a obtenção de elementos probatórios destinados a demonstrar a evidenciar a prática e a autoria ou participação de alguém no cometimento de delitos na verdade a situação de inviolabilidade pessoal e também real existe em território brasileiro em relação a quem em relação aos agentes diplomáticos ou em menor extensão em relação a agentes consulares acreditados perante o governo brasileiro e também em face de organismos internacionais nesse sentido existem estatutos internacionais como a convenção de viena sobre relações diplomáticas de 1961 e a convenção de viena sobre relações consulares de 1963 estabelecendo claramente de um lado a inviolabilidade pessoal desses agentes diplomáticos e consulares e de outro a indevassabilidade dos locais onde funcionam essas repartições diplomáticas e consulares estrangeiras no caso senhor presidente trata-se de reclamação ajuizada contra ato atribuído ao juízo da décima vara federal da sessão judiciária do distrito federal que no curso de investigação penal ordenou diversas medidas constritivas que é de caráter pessoal como privações cautelares de liberdade que é de natureza real ou patrimonial como ordens de busca e apreensão ordens de busca e apreensão a serem cumpridas como destacou o eminente ministro Edson Fachin em seu relatório neste momento vota o ministro Celso de Mello localizada nas dependências do senado julgamento conjunto reclamação 25537 e ação cautelar 4297 da competência do Supremo Tribunal Federal seja em matéria penal ou em matéria civil é uma competência de direito estrito como tem sempre enfatizado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ela existe na verdade em razão de determinados agentes estatais desde que eventuais delitos a eles atribuídos tenham sido cometidos in ofício e também em razão propter ofício e em razão e em conexão com a prática funcional inerente ao cargo ou atividade que lhes confere prerrogativa de foro e isso ficou definido e bem definido no conhecido precedente da lágrima do eminente ministro Luiz Roberto Barroso refiro-me à questão de ordem na ação penal 937 portanto para efeito de reconhecimento de eventual usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para esse fim sabemos todos há um instrumento caso envolvendo a operação METES da Polícia Federal em investigação no Poder Legislativo Federal vota o ministro Celso de Mello hoje entre as suas várias funções uma que é a de preservar a competência global do Supremo Tribunal Federal pois bem a douta Procuradoria Geral da República ao opinar nesses autos não constatou não constatou a existência neles de elementos objetivos mínimos indicadores da prática pelos agentes políticos de ilícitos criminais e mais enfatizou que é ausente qualquer indicação de ato concreto que implique violação de prerrogativa do Senado ou usurpação de competência do STF os reiterados precedentes desta Corte entendem que se não houver indicação minimamente objetiva de eventual participação de parlamentar o que não se verificou no passado e muito menos no presente após o deslocamento provisório pelo deferimento a eliminar não se justifica reconhecer vulnerada a competência e especificamente a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal razão pela qual em fundamentada promoção adota a Procuradoria Geral da República conclui no sentido da improcedência da reclamação é claro que tal como foi destacado no voto nos votos aqui proferidos se se houver se houver indícios inexistentes aparentemente no caso de envolvimento como autor ou como partícipe de membro do Congresso Nacional ou especificamente de integrante do Senado da República não há como reconhecer se instaurada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal por isso mesmo leio na síntese feita pelo eminente ministro relator Luiz Edson Fachin que o Supremo Tribunal Federal não detém competência exclusiva para apreciação de pedido de busca e apreensão a ser cumprida em casa legislativa forte na impropriedade de que de extensão a locais públicos da prerrogativa de foro conferida a membros do Congresso Nacional necessário portanto perquerir se no caso concreto o parlamentar figurou formalmente ou ao menos de fato como destinatário da apuração penal e como aqui foi salientado e lembro-me agora o eminente ministro Luiz Roberto Barroso bem destacou isto a prerrogativa de foro racione muneris existe em função da pessoa que detém certa titularidade ou eletiva ou em função de certa pessoa que detém determinada titularidade funcional e que são precisamente aquelas autoridades elencadas em rol taxativo no artigo 102 inciso primeiro da constituição da república consequentemente não se instaura a competência penal originária do supremo tribunal federal como de qualquer outra corte judiciária racione a loci em razão do local onde determinado ilícito penal tenha eventualmente sido perpetrado e é claro que se eventualmente no caso tivesse havido usurpação da competência penal originária do supremo tribunal federal aplicar-se aí aqui e o eminente ministro Alexandre de Moraes sou bastante claro e preciso a esse respeito aplicar-se aí a própria jurisprudência do supremo tribunal federal no sentido da absoluta imprestabilidade no sentido da plena inadmissibilidade dos elementos probatórios obtidos a partir de determinação emanada de autoridade absolutamente incompetente tendo em vista o que proclama hoje em cláusula tutelar a própria declaração de direitos e mais do que isso é certo que ao consagrar a inadmissibilidade da utilização em juízo de provas ilícitas quer se cuide de ilicitude originária quer se trate de ilicitude derivada não vem ao caso o fato é que a eiva a mancha de ilicitude torna imprestável aquele elemento informativo aquele elemento instrutório aquela prova mas não se estende a todos os demais atos do processo que não guardem conexão com essa prova daí uma passagem que me parece muito importante do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes no sentido de que aspas ressalte-se porém que apesar de a constituição em seu artigo quinto inciso cinquenta e seis consagrar a inadmissibilidade da utilização das provas ilícitas o fato de o Supremo Tribunal Federal não as admitir não tem o condão de gerar anulidade de todo o processo ou de todo o procedimento pois como ressaltado pelo ministro Moreira Alves a previsão constitucional não afirma serem nulos os processos em que haja prova obtida por meios ilícitos quem vota é o ministro Celso de Mello julgamento conjunto reclamação 25 537 e ação cautelar 4297 a prova ilícita originária contamina as demais provas dela decorrentes de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada sendo entendimento desta corte conclui o ministro Alexandre que qualquer novo dado probatório ainda que produzido de modo válido em momentos subsequentes não pode apoiar-se não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária para concluir que a exclusão da prova originariamente ilícita ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade a garantia do due process of law e a tornar mais intensa pelo banimento da prova ilicitamente obtida a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusada em sede processual penal e deu-me a honra de mencionar um precedente que eu próprio fui relator na corrente segundo a turma o HC 93 050 mas mantendo-se válidos dizem os precedentes desta corte que o evidente ministro Alessandro Moraes vota o ministro Celso de Mello e cita mantendo-se porém válidos os demais elementos do acervo probatório que são autônomos esses aspectos são realmente importantes uma vez comprovada a usurpação da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal caso envolvendo a operação METES da Polícia Federal em investigação no poder legislativo federal particularmente tendo presente o contexto em exame do Senado da República em alegada prática delituosa o que o então Procurador-Geral da República o doutor Rodrigo Janot entendeu inocorrente na espécie em seu fundamentado parecer por isso senhor presidente a mim me parece com toda a vênia mas na linha do doutor voto do eminente ministro Marco Aurélio por não se achar ainda que remotamente envolvido a excelência me permite eu fico curioso presidente até mesmo para saber ministro Marco Aurélio olhando para o presidente Dias Toffoli retoma o voto ministro Celso de Mello do Tribunal Federal eu apenas não me lembro a data e nem as circunstâncias mas eu me lembro que algum tempo atrás talvez alguns poucos anos atrás a Polícia Federal ingressou neste espaço em busca em busca de provas e nem sei se para efetivar a prisão de um determinado servidor administrativo da corte sem que isso envolvesse digamos ofensa a competência penal do Supremo Tribunal Federal uma vez que se cuidava de pessoa destituída de prerrogativa de foro a questão da prerrogativa de foro é importante e torna-se mais importante ainda quando se tem presente não vou fazer referência a um determinado evento a um fato notório que está agora em todos os jornais do país fato ocorrido em determinado estado da federação nem que determinado membro do Congresso Nacional estaria sendo investigado é o que diz a Polícia Civil daquela unidade da federação por suposta prática do delito de homicídio ora ainda que aquele delito de homicídio nada tenha a ver com o desempenho da função parlamentar a mim parece que aí sim está sendo desvurada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal pois cabe ao Supremo Tribunal Federal que em regra é o juiz natural dos congressistas nos ilícitos penais dizer nos termos da questão de ordem resolvida por essa coordenação penal 937 que foi relator ministro Barroso dizer se afinal há ou não há conexão daquele delito com o desempenho da função congressual e em não havendo é claro determinar se há o deslocamento a declinação da competência para o juízo de primeiro grau e nesse caso a mim me parece que em situação como essa nada impedirá que mesmo em relação a tal autoridade possam ser executadas em relação a ela ou até contra ela medidas ou diligências probatórias em seu gabinete na casa legislativa a que pertence independentemente de ordem emanada do Supremo Tribunal Federal que terá ele próprio reconhecido não de assistir competência penal naquela matéria mas de qualquer maneira essa é uma questão realmente importante muito sensível e os votos aqui dados notadamente aqueles a partir dos eminentes relatores dos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes fizeram um exame realmente minucioso substancioso apoiando-se em razões extremamente respeitáveis e por isso mesmo entendo que este debate que houve e essas dúvidas que surgiram no curso deste diálogo aqui entre os juízes da corte tudo isso parece extremamente importante pela natureza da matéria uma matéria extremamente delicada que está sendo agora objeto de julgamento mas de qualquer maneira senhor presidente eu peço respeitosa licença aos eminentes relatores e a todos os juízes que pensam de forma diversa peço licença para acompanhar o voto do eminente ministro Marco Aurélio e em consequência eu julgo improcedente e apresenta reclamação e quanto a cautelar declina competência perdão quanto a cautelar declina competência para o qual ministro Marco Aurélio exatamente senhor presidente presidente apenas para dizer que se votasse ministro Marco Aurélio pela atribuição do supremo para capitanear o inquérito eu determinaria na cautelar a devolução do material apreendido há mais de dois anos ministro relator o assistente em senado federal está na tribuna eu ouço com prazer senhor presidente só um esclarecimento de fato para a corte que a decisão reclamada ela determinou a presença advogada do senado assume a tribuna a sua liberação no prazo de 30 dias após o espelhamento ou seja após a cópia é só porque essa medida atenderia também o interesse institucional eu peço vênia os votos do relator e dos que acompanharam e aos percusentes votos do ministro Marco Aurélio Celso de Mello que discutiram a questão da legitimidade vota o ministro Dias Toffoli da presente reclamação mas eu superaria isso e nesse sentido eu conheço da reclamação e vou julgá-la procedente em maior extensão tal qual fez o ministro Alexandre de Moraes porque a mesa do senado compareceu como assistente embora a assistência não seja obrigatória mas o que demonstra que se nós não entendemos que não há os parlamentares envolvidos pedindo a reclamação mas o senado é evidentemente o proprietário de objetos que estão aqui apreendidos e de telefones que foram interceptados então do ponto de vista da celeridade e da eficiência eu penso que uma suprema corte como já voltamos aqui em outras questões ela deve superar alguns limites formais embora do ponto de vista da fundamentação os votos proferidos pelo ministro Marco Aurélio e pelo decano Celso de Mello me seduziriam mas diante da eficiência e da celeridade da prestação judicial eu supero essa questão e acompanho o ministro Alexandre de Moraes tanto na reclamação quanto na cautelar e proclamo o resultado a reclamação 25.537 por maioria foi julgada procedente em parte nos termos do voto do relator ministro Edson Fachin vencidos os ministros Alexandre de Moraes vencidos em parte vencidos em parte os ministros Alexandre de Moraes Ricardo Lewandowski Gilmar Mendes e Dias Toffoli e vencidos em maior extensão os ministros Marco Aurélio que julgava improcedente a reclamação e o ministro Celso de Mello que também julgava improcedente a reclamação ministros Alexandre de Moraes e os que eu acompanharam julgavam procedente a reclamação em maior extensão e ficaram vencidos quanto a medida cautelar quanto a medida cautelar ela foi deferida e confirmada a eliminar nos termos do voto do relator vencidos os ministros Alexandre de Moraes Ricardo Lewandowski Gilmar Mendes e Dias Toffoli e Dias Toffoli que a indeferiam e também os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello que declinavam a competência para a instância ordinária ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra exatamente eu queria me pronunciar ou indagar ministro Lewandowski a direita eu acredito que vossa excelência já deu a solução adequada para essa questão eu estou proclamando o resultado da cautelar da cautelar e eventual caso de espelhamento e de prazo o relator é o competente a analisar portanto a questão colocada da tribuna penso ministro relator que a relatoria tem a competência para analisá-la monocraticamente de pleno acordo senhor presidente alguma outra questão diante do horário já começamos hoje pela manhã já são 18h15 praticamente agradecendo a presença de todos declaro encerrada a presente sessão comunicando a todos que o restante da pauta de hoje será realocado no próximo semestre amanhã começaremos com a pauta já divulgada para o dia de amanhã com o primeiro item um caso tributário de relatoria do ministro Marco Aurélio referente a CESLL está encerrada a sessão aos poucos os ministros deixam o plenário parede de mármore clara ao fundo